Olá pessoal do Região em Foco, hoje nós estamos aqui no gabinete do prefeito Carlos Nelson Bueno aqui de Mojimirim para um bate-papo rápido com o prefeito, o prefeito está saindo de férias, está tirando aí alguns dias para descansar afinal são dois anos de muito trabalho, de muita labuta né prefeito? E a gente queria que o senhor primeiro agradecer de a gente poder estar vindo aqui o senhor está podendo receber a nossa equipe aqui hoje e que o senhor começasse então a falar, fazer um balanço de 2018, desse trabalho aqui na prefeitura a gente sabe que ainda é um trabalho árduo, não é uma novidade, não é uma coisa restrita à prefeitura de Mojimirim e que o senhor falasse aí como é que foi esse 2018 Eu vou te contrariar, eu não vou fazer isso, eu vou responder as suas perguntas objetivas porque se eu começar a falar, eu estou com a voz muito prejudicada pelo cansaço espero que seja pelo cansaço e confesso que eu preferiria ser mais objetivo o tempo das pessoas hoje é muito precioso para ficar ouvindo papagaio então eu estou à sua disposição Como é que foi 2018 para que a prefeitura... Foi melhor que a expectativa, eu acho que não foi nem difícil governar eu pude adotar o meu estilo de cautela, de restrição de gastos, de economia acabou ficando fácil governar, porque não tinha muitas opções sem recursos para investir, com necessidade de reduzir os encargos da folha de pagamento por causa da lei de responsabilidade fiscal nós somos obrigados a fazer um governo muito claro algumas linhas de conduta rigorosamente não negociáveis acabou ficando um governo fácil e com ótimos resultados então eu acredito que terminamos o ano de 2018 muito melhor do que eu imaginava E o que se projeta para 2019 e 2020, esses dois próximos anos? Evidente que o que eu posso falar é aquilo que está na mão nós temos um contrato com a Caixa Econômica Federal de 21 milhões e algumas quileras Esse dinheiro, na sua maioria, 90%, é destinado à recuperação total do PAC das Laranjeiras que eu acredito que seja um recurso possível de bastar para a tarefa que se propõe Cerca de 10%, mais a contrapartida da prefeitura se destinam a recuperar a pavimentação do Murayama 1 e fazer alguns recaps nas adjacências do PAC das Laranjeiras Este é o maior empreendimento, não é do ano que vem, é do governo porque, mesmo que o Brasil recupere a economia com rapidez nós jamais iremos ter, nesses próximos dois anos, nada parecido com tanto dinheiro para investir Então, o investimento dos quatro anos de governo, aquele mais marcante, mais importante vai ser a recuperação do PAC das Laranjeiras É evidente que estamos fazendo também a terceira adutora de água bruta o investimento através da Caixa Federal, o SAI deve investir 14, 15 milhões e deve terminar essa obra o ano que vem E eu tenho mais um contrato assinado também com a Caixa Econômica Federal para fazer a recap em conjunto grande de ruas da cidade no valor de 5 milhões de reais São essas três obras que vão ocupar o nosso tempo o ano que vem e em 2020 Não dá para fazer muita coisa a mais Eu espero que termine a obra do Nias do CAIC ou Nias do Jardim Planalto Vou recuperar, melhorar as instalações do UPA Vamos dar uma limpada, uma pintura na rodoviária que está muito feia e vamos começar a iluminar a cidade com LED Vamos atuar nas praças principais da cidade e vamos fazer as ruas principais, as avenidas principais principalmente as de acesso da cidade A prefeitura, até o senhor falou da UPA A prefeitura soltou semana passada um material de divulgação falando desse um ano de funcionamento do UPA Está dentro do agrado ou ainda há muito o que fazer na UPA, prefeito? Sempre há muito a que fazer quando se trata de atender o público Nunca é demais ser generoso, ser atencioso, ser cortês e ser eficiente quando se trata do ser humano Então sempre haverá o que fazer O que nós pudermos fazer para melhorar a aceitação do UPA pela população nós vamos fazer Se não fizermos mais ou se não pudermos fazer mais é pelas limitações financeiras Mas nós estamos extremamente satisfeitos com o desempenho do UPA O pessoal do UPA é fantástico Nós temos uma aprovação de mais de 95% das queiras pessoas atendidas O que revela que eu errei Eu errei quando fui prefeito de 2005 a 2012 Quando eu acreditei que uma parceria forte com a Santa Casa seria a melhor coisa possível A história conta exatamente ao contrário O UPA, como um atendimento único da prefeitura, está batendo todos os recordes de aceitação popular Nós não ficamos mais dependentes nesta área de nenhum outro hospital O UPA se caracteriza como a forma deste governo de atender a população na área da saúde Agora, existe um projeto de ampliação da estrutura do UPA, né? Este ano que entra, nós não teremos condições de fazer ampliação Nós teremos condições de melhorar a qualidade do serviço e a qualidade das instalações Vamos ampliar a sala de espera, melhorar a sala de recepção Fazer uma outra sala de atendimento Ou seja, nós vamos procurar qualificar o UPA da melhor maneira possível Ampliação Se nós tivermos surpresas agradáveis na arrecadação de tributos Podemos fazer alguma coisa a mais Mas não é uma garantia de fazer shoot Tchau Tchau Tchau